Ela foi pedir para o pastor para me tirarem no louvor que eu não tinha condições. Mas eu compreendo, irmã. Ali começou a tua história com a música. Mas tu já tinha aptidão antes disso? Não, eu era muito amusical. Nada, cara. Deus, ele teve misericórdia de mim. Porque era assim, a minha irmã, é engraçado, Shirley sempre foi muito musical. Desde pequenininha, ela canta super afinado, super bem. E eu era amusical. Eu não tinha nenhum talento. Era só a vontade. Porque a primeira vez que eu toquei, eu toquei e cantei na igreja, a irmã, eu sei quem é essa irmã. Ela foi pedir para o pastor para me tirarem no louvor que eu não tinha condições. Mas eu compreendo, irmã. Era muito ruim. Era desesperadamente ruim. E aí eu andava, era só mata, só terra. Bem naquele canto ali na farmácia Vitória, morava um senhor, tinha um comérciozinho. Esse senhor tinha uma doença, não lembro o que era, mas as pernas dele ficavam bem machucadas. E ele tocava. E ele tocava muito bem. E aí eu perambulava o Parque Vitória inteiro com o teclado de brinquedo que eu tinha, importunando qualquer um que soubesse qualquer coisa. Enchi muitas vezes o saco dele ali. E aí eu perambulava o Parque Vitória inteiro. E aí eu perambulava o Parque Vitória inteiro. E aí eu perambulava o Parque Vitória inteiro.